Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou testar o melhor jogo de Ben 10 aqui no Roblox Sim galera, Roblox e Crazy, eu acho que são duas coisas que não combina Primeiro, porque eu sou muito noob, eu não sei nem andar direito aqui no Roblox, tá ligado? Porque é um jogo que eu não jogo muito Mas é por isso que eu estou aqui com o meu amigo Valti Craft Fala aí Valti, eu ouvi dizer que você é profissional nesse jogo, mano Quer saber? Eu quero Enormossauro Oh, e o pior que eu não vou... Mano, olha isso, velho, o Enormossauro aqui é grandão, bonit... Nossa Nossa Pô, eu acho muito bonito aqui, mano Tipo, pra ser o... Tipo, no Roblox ficou muito bonito Tá parecendo tipo um jogo mesmo, tá ligado? É pra caramba É, mano Mas então rapaziada, eu estou aqui no jogo Omini X, né? Eu sou iniciante, é a primeira vez que eu entrei aqui nesse jogo E ô Valti, me ensina as coisas O que eu tenho que fazer pra ficar forte assim de início Conseguir um Omnitrix e etc Pode deixar aqui o mano hat, vai que ensinar Ah, você vai me mandar real, cara? Vou te mandar realzona Então tá, manda real aí, Valti O que eu tenho que fazer pra conseguir meu Omnitrix, cara? Então bom, primeiramente tem que pegar o protótipo Aquele lá, o padrão, classicão Ah, sim Uma coisa que eu aprendi aqui, mano Que eu gostei É isso, ó Toma, toma Não, 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 não Zero, 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 zero Fogou o pato não, fogou o pato não Beleza, e da onde eu consigo... Ah, eu tenho que achar ele, né? Eu andei estudando sobre esse jogo Aham, então, ó, me segue Demorou, tô seguindo então Dois mil anos depois Ó, relaxa, tem um truque mágico aqui Deixa eu ver esse truque mágico aí Olha, essa aqui é a porta mágica Uh, é tipo uma passagem secreta pra floresta? Aham Agora é só abrir aqui a cápsula Nossa, olha que, mano, que coisa da hora Peguei, volte Peguei, peguei Olha isso no meu braço Nossa, como eu faço pra usar ele? Ó, aperta primeiro R Beleza, o R Agora você aperta E e Q pra selecionar Ah, o E muda, pode crer E o Q seleciona, né? Não, Q meio que volta Ah, T Beleza, então Mano, eu já vou escolher o melhor alien do Ben 10, cara Não vai dizer que é aquele Mano, é aquele Toma Mas eu não queria festa E aí? Toma aí, ó Se liga Calma, calma Mano, eu quero até ver o que vai vir, cara Nanomec Uh, você é bem menor que eu, né? O Nanomec, mano Caraca E pra mim se transformar, é o quê? Você tem que, então Como você é protótipo Você tem que esperar o tempo acabar Nossa Tem a bateria, cara Mas assim, Valt Agora que eu já tenho o meu Omnitrix Tô transformado aqui no melhor alien de todos O que você recomenda pra eu tá fazendo agora? Bom, é o seguinte Você tem a Game Pass VIP? Eu tenho a Game Pass VIP, mano Beleza, é um bom começo Com ela você vai upar já sozinho Só de transformar você já upa Uh, gostei disso daqui, hein? E agora com ela A gente vai fazer uma espécie de raid Uma raid logo de começo? A gente vai derrotar uns robôzão Uh, quero só ver, hein? Vamos lá, então? Uh, me segue Deixe, mano, lá ele E agora? Oh, e agora? Onde é? Oh, você vai na direção reta do prédio vermelho Mano, que da hora, cara Nossa, olha Será que eu passei? Não, pode ir, pode ir reto Pode ir, pode ir Tô indo, então Caraca, que da hora, mano Eu simplesmente virei uma nave espacial, mano Virando um Ultra-T, mano É aqui? Calma aí, lado errado Vai pra esquerda Ô, meu Deus Da esquerda, meu mano Tu sabe que a esquerda é a esquerda Galera é a esquerda, Valt Eu tô da esquerda Como assim? Eu não me perdi Contra que esse palácio me contou Então quer dizer que a raid e a raid É praticamente aqui, Valt Exatamente aqui E qual os botões aqui dos poderes? A, Z e X, Z Z, X, Z Hum, o seu eu não entendi o que faz não, tá ligado? Mas agora é só esperar que aqui vai começar a raid? Não, ó Calma aí, eu acho, se eu não me engano Deixa eu ver aqui, checar Demorou, checa aí E agora então é só entrar aqui na raid que vai estar valendo Exatamente Vai clicar Ih, ela aqui tem que ser nível 25, Valt Cara, você tá aqui level? Quatro Ué, essa aqui é a raid mínima É, ó, tá falando aqui, ó Precisa ser nível 25 pra conseguir entrar na raid Então não tem outra forma de eu conseguir farmar? Bom, você pode se transformar e a gente lutar um pouco Pode ser então, vamos fazer isso antes de fazer a raid? Vambora Então demorou, mano Já que é pra lutar com você, meu parceiro Já responda uns bichos Já responda uns bichos? Nossa, eu posso lutar contra esses bichos então, né? Acho que pode Beleza, então Toma Beleza, eu tô conseguindo lutar aqui numa boa Caraca, olha isso Mano, os outros poderes do quatro braços, véi Que da hora, moleque Nossa, olha essa palma, Valt Mano, eu tô no nível 4 ainda, cara Ih, toma Eu tô pelo menos conseguindo bater aqui nesses bichos, véi E creio eu que eu tô dando muito dano Minha vida não caiu quase nada Cara, eu acho que eu não tô Eu tô dando dano sim Eu tô dando dano sim Eu ia falar que eu não tava dando dano Mas eu tô dando dano sim Ih, toma Vamos Cara, só é muito difícil acertar esse robôzinho Aí, ó Consegui Eu tô quase upando de nível, mano Só que tá upando bem devagarzinho Vamos Nossa, tu não compensa É, eu acho que não compensa upar por aqui não Mas, beleza Então se essa forma aqui de farms não tava funcionando Ô, Valt Qual é a melhor? Olha, derrotei um monte Tô no nível 5, cara Ó, ó esse daqui Chegou o mestre Toma Beleza, eu vou tentar dar um dano nele Toma Vamos Caraca, mano Foi muito bom escolher Ter escolhido o 4 braços Deixa eu dar o golpe final dele pra ver se eu upo Mano, eu fui arremessado Eu também fui, mano Meu bilhetri que saiu com pouca bateria Ai Ele não para de me arremessar, ô Mas é muito da hora, mano Que jogo divertido de jogar, cara Calma Mano, tipo Deixa eu chegar aí, Valt Eu que sou muito fã de Ben 10, cara Esse daqui é muito massa, véi Beleza Eu acho que eu vou conseguir Eu acho que eu derrotei ele, Valt Eu acho que eu derrotei, mano Eu derrotei ele e não pei muito, não Ainda tô no nível 5, cara Cara, então o jeito vai ser realmente Engenho de lutar em psíquio Cadê você? Calma, é que eu fui arremessado lá longe Demorou Vou ficar aqui esperando Ó, Valt Pra lutar contra você Eu vou usar o chama, cara Deixa eu ver os poderes Eita Uh, esse voa O quê? Ele tá diferente Ai, ai Foi mal, foi mal, mano Ai, ai, ai Cara, ô O chama tá calvo, mano Você manda o chama ficar calvo? Olha isso, velho É o calvo? A tropa do calvo? Ele entrou pro bonde dos calvos, véi A calvície chega pra todos É, então Agora se eu ficar batendo em você Então quer dizer que eu upo? Vamos ver É, na teoria sim Pode bater Tá, tô batendo aqui Eu não tô upando muita coisa não, mano Será que usando o poder upa mais? Toma, toma É, usando o poder upa, hein Doze de vida Nossa, regenera aí, regenera aí Você tem algum alien que é mais resistente? Eu tenho Quer ver ele? Quero Uh, e o celular polar? É, mas quero um pouquinho Que a vida tá pouca ainda Demorou E se eu bater assim, tira bastante? Nossa, o chama é muito forte Pô, mas eu já upei bem mais Do que fazendo aquela raid, mano Aham, tanto que eu já tô aqui no nível 7 Então pera O lance vai ser o seguinte Nossa, eu enomossauro, né Será que agora se eu consigo usar Esse meu poder aqui mais ou menos? Vamos ver esse Não, é esse daqui, ó E esse daqui? Será que eu upo? Eu tô upando, eu tô upando Me avisa que eu paro É Beleza, eu tô batendo aqui Então tem que ficar batendo em você Até chegar no nível 25? É, o jeito vai ser E como eu faço pra conseguir Tipo, me transformar E se transformar na hora que eu quiser? É que então Como você tá com protótipo Não tem essa função Só no recalibrado Hum, e pra evoluir pro recalibrado O que eu tenho que fazer? Level Suzen Nossa, caraca, galera Esse jogo aqui é difícil, mano Pra quem acha que jogo de Roblox é fácil, mano Negativo, mano Toma aí Calma lá Beleza Tá, tô quase upando Cadê você? Tô aqui Beleza Bom, rapaziada Eu e o Valt tá aqui na segunda raid Eu passei ali dela usando o fantasmático Porque tem que ser nível 100 pra fazer E eu vou fazer no nível 19, Valt Você acha que vai dar bom, mano? Cara, eu confio muito Mano, eu liberei um alien novo também Que eu quero até estar testando ele, galera Eu simplesmente liberei aqui o bala de canhão Quando começar a vir aqui os bichos Falta 4 segundos Eu me transformo no bala de canhão Pode ser, Valt? Pode ser Vou de eco eco Então demorou Vai de eco eco Ai, ai, ai Toma Bala de canhão Tá, vamos ver aqui os poderes Com... Oh, esse daqui eu viro uma bola, mano Será que eu saio atropelando eles? Nossa, eu acho que eu não saio atropelando eles não Mas, ó Dá dano nenhum, eu acho Sério? E esse daqui? Toma Tá, dá um pouco Não, esse daqui é da hora Mas é difícil acertar, mano Caraca, será que não foi uma boa escolha? Eu tô só com 100 de vida Eu tô vindo com bala de canhão, mano Calma, relaxa Demorou, eu tô relaxando Ai Eu caí! Valt! Você me deu pra longe Ah, mano, como eu vou fazer a raid? Eu não consigo entrar Eu não consigo entrar Calma, Valt, eu vou entrar Eu saio aqui, mano Eu vou tentar entrar Ó, eu tô tentando entrar aí Beleza? Eu tô tomando dano, meu mano Eu tô tomando dano pra caramba, cara Calma Mano, que é isso, Valt Eu tô longe Calma, eu vou tentar entrar Eu tô voltando Calma aí Galera, mano É que a gente sabe a situação que a gente tá, mano Tipo, isso aqui é uma raid de nível 100 E eu no nível 20 tentando entrar Entrei Entrei, Valt Entrei Entrei Não me pergunte como Mas eu tô aqui, cara Estou pronto pro fight, mano Entrei Nossa, você entrou com estilo Entrei, eu não tô Vai ter que começar a missão de novo? Peraí que eu vou recomeçar ela Ó, eu espero Será que vai dar tempo de eu virar auto alien, mano? Porque meu Omnitrix tá 30% Eu quero testar outro Qual você me recomenda pra upar? O chama Ele é o melhor que tem O chama? Então demorou, mano Eu vou virar o chama Assim que a bateria do meu Omnitrix voltar, então Pode ser? Pode ser Mano, mas a missão vai começar Antes da bateria voltar Por que você iniciou, cara? Cancela isso aí, mano Cancela isso, Valt Valt, falta 15 segundos E meu Omnitrix tá 100% Eu vou de chama, então Eu vou confiar Beleza Ó, Crazy, ó Uma dica O quê? Eu vou virar um alien que vai ficar parado E você só mete bronca em mim Alien X Não se preocupa Exato Nossa, eu acho que é uma boa estratégia Mas e se vir todo mundo pra cima de mim, Valt Relaxa Demorou Vou relaxar Ai, o Valt virou o Alien X Tá, você tá aí parado, né, Valt? Eu tô aqui na invenção do... Toma Beleza Ó, o chama... Caraca Ó, o chama é muito roubado, Valt Eu falei Caraca, que isso, moleque Mano, que alien roubado, mano Ó essa estratégia de farms Pega, galera Ninguém tem uma estratégia tão boa quanto a nossa, véi Tô derrotando todo mundo, Valt Beleza Eu e a Serena conversando Caraca, ó É muito roubada aqui o chama Ô, eu não tô conseguindo usar skill Boa Cara, o chama é roubado Mas eu também tô tomando muito dano, véi Sai de perto de mim Sai de perto de mim É verdade, né É bom ficar de longe Beleza, os bichos tá lá Boa A minha vida voltando Nossa, e os bichos vai tudo pra cima de você, Valt Então, se eu... Mano, se eu tô ligado, você também voa, se eu não me engano Não, eu voo também, mas caraca, que lugar subo onde é Olha, já tô nível 22, Valt Beleza Mano, esse é o farm É o farm Descubrimos o farm Ah, e o doutor animal tá vindo pra cima de mim Nossa, o doutor animal dá muito dano, cara Se eu conseguir derrotar o doutor animal, mano Sendo nível 22, eu vou falar que a gente conseguiu burlar o sistema do jogo, cara Ó, tô quase derrotando o doutor animal Vou soltar esse skill aqui Toma Cara, eu vou derrotar ele Eu vou derrotar o doutor animal Volte Volte A gente completou a raid, mano Ah, como é que eu volto? A gente completou a raid Agora pra eu voltar, eu vou ter que virar o fantasmático de novo, cara Pô, mas é... Você voltou? Eu voltei Boa Você achou que ia ficar lá preso? Mano, eu ia ficar preso discutindo lá pra cima Mano, preso tá eu Olha aqui, ó Não consigo sair daqui, velho Eu tô soltando um monte de poder só pra upar mais rápido Sai 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 Uuuuh Moleque É o quê? Eu morri no processo Nossa, mas foi pulo bem maior, né, mano Ih, boa Cheguei no nível 23, meu mano, Vault Craft Será que no nível 23 eu liberei mais algum alien, cara? Pô, se eu não me engano, sim Achei a cada 10 levels eu desbloqueei um A cada 10 levels eu desbloqueei um, mano Tá, agora eu vou ter que esperar o meu Omnitrix Uma coisa que eu percebi é que o meu Omnitrix, conforme o meu level tá subindo Vai carregando mais rápido, mano Aham, ele dura mais e descarrega menos É, verdade, mano Pô, eu quero ver então se eu conseguir liberar mais um alien Ô, Vault, tá aqui 36%, 40% Aí quando eu voltar eu vejo Beleza, Vault, eu vou ver aqui se eu liberei o toalha, hein, ó Chama, besta, diamante, Ciseler 8 Massa cinzenta, quatro braços, insectoide Aquático, ultra-T, fantasmático, bala de canhão Liberei, liberei Toma Esse é bom Cipó selvagem, esse é bom mesmo? Bom pra caramba, meu mano Ô, vamos fazer uma batalhinha então antes de tudo? Aí, que achei Cadê, vamos fazer uma batalhinha? Vamos Vai, escolha aí um alien Calma aí que eu vou escolher um bom aqui Quero só ver, hein Se for fogo fato é roubado, mano Relaxa Não, fogo fato quanto, mano Pô, um floral não é sacanagem Eco, eco Ufa, vamos ver então? Calma aí Ah, mano Vai Um, dois, três Valendo Deixa eu ver Esse poder Eu tô plantando umas coisas aqui Nossa, que da hora Toma Ufa Nossa, mas Olha o eco eco aqui Não Mano, por que você escolheu o eco eco, cara? Por causa disso Ah, mano Isso daí é roubado demais, velho Beleza Beleza Eu virei terra Eu virei terra Vamos lá então Vai Não Ah Perdi, mano É que não dá, mano Eu tô levando 300 Ah, é verdade Mas, galera Pô, eu gostei muito de jogar esse jogo Eu ainda sou bem noob Nível 24 Caso vocês queiram mais vídeos de Omni-X, mano Deixa muito like E comenta muito, cara Porque, mano Tudo relacionado a Ben 10 Você sabe que o Crazy ama Então, é isso Nos vemos no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau